É te mostrar que tem um jeito certo Um jeito que se eu tivesse descoberto esse jeito quando eu tinha 18, 19 anos Pô, cara, eu estaria muito melhor Infelizmente eu aprendi faz o quê? Uns 3, 4 anos mais ou menos? Mas mesmo assim nunca é tarde Eu acho que a pior coisa é a gente ter um universo de livros pra ler e não conseguir usufruir isso Por exemplo, hoje, tudo que eu faço na minha vida Os cursos que eu ministro, o conteúdo que eu posto nessa rede social O jeito que eu explico aos meus alunos Tudo veio de alguma página de algum livro Agora imagina se eu não soubesse fazer isso Imagine você o quanto que você também pode estar deixando de ter uma vida melhor De repente de ganhar mais dinheiro, de construir um legado, o que seja Pelo fato de você não ter conhecimento Os conhecimentos mais tradicionais que a gente tem hoje são os cursos online Você vai lá, compra o curso online de 800, 900 reais, mentorias de 2, 3 mil reais E tudo que você vai aprender ali foi extraído de um livro E muitas vezes nem são extraídos de livros que são bons Às vezes livros que deixam a desejar Livros que o autor colocou algumas informações ali Que pode ser que não seja assim tão verídica E aí cabe você também fazer um processo de pesquisa E até mesmo de veridicidade sobre aquilo que você está lendo Mas não quero chegar nesse ponto agora Eu quero dizer o seguinte Que tudo que você precisa está aqui, atrás dos livros Você não precisa ficar comprando coisa, curso por aí Então a partir do momento que você aprende a aprender Você aprende a tomar água da fonte Você aprende a entender o seguinte Cara, qualquer coisa, qualquer coisa que eu queira aprender Eu consigo tirar dos livros Inclusive isso é uma coisa que o livro mais esperto que o diabo fala Ele fala que a pessoa que consegue pensar por si só Ou seja, a pessoa que tem um raciocínio organizado Ela está muito acima das outras pessoas Porque é uma pessoa que consegue ter uma caixa de ferramentas mais diversificada Se você só tem martelo na sua caixa de ferramenta Qualquer problema vai ser prego Só que essa não é a melhor forma Existem alguns problemas que você vai enfrentar Que você tem que aprender um repertório novo Eu quando comecei a produzir conteúdo nas redes sociais Tiveram dois livros que eu li Que abriram muito a minha mente Um deles foi o Knockout, do Gary V E o outro foi o livro Gratidão, do Gary V Esses dois livros Eu nunca assisti um curso de marketing digital E olha que eu já comprei curso pra burro Porque o marketing digital é algo que está sempre mudando Então a gente tem que estar se atualizando através de alguns cursos Mas quando eu descobri que tinha alguns livros Que embora não fossem atuais Falava muito do que os gurus de marketing falavam Eu comecei a consumir menos curso Comecei a ler mais livro E esses dois do Gary V São livros fantásticos Que eu nunca vi um cara Num curso falando a respeito E que mudou o jogo pra mim Nas redes sociais Eu gastei nesses livros aí Os dois juntos Menos de cem reais E olha o quanto de coisa que me gerou Seguidores, mais de 400 alunos Um método pra explicar pras pessoas Então a grande importância de você saber De você se catequizar De você ter um método pra ler de forma correta Existem ganhos aí que Talvez você nem imagina O quanto que você pode ganhar com isso Tem alunos meus, por exemplo Que pegaram um livro pra ler E colocaram em prática já na semana seguinte Que é justamente um pouco do que você vai aprender aqui É o caso da Simone, por exemplo Com esse livro aqui Ted E aqui Na minha caixa de ferramentas Vou me engajar mais naquilo que eu me propuser a fazer Perfeiçoar e treinar as minhas técnicas de apresentação Quando? As terças, as quintas e as sextas Nas reuniões que a gente tem de estudo E algumas lives que a gente faz Onde? Nos grupos de estudo Aqui da minha cidade E de toda a região Então quer dizer Eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade De começar a encarar os livros como objeto de estudo Quando você começa a ler, 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 ler E não consegue, por exemplo Colocar nada em prática Qual que é o problema disso? Você vai gerar uma obesidade cerebral Você fica conhecido como aquela pessoa que lê muito Mas que não coloca nada em prática Mas que não coloca nada em prática